Ayurveda com Thiago. Namastê. A capacidade mensurativa do nanoscópio ainda é muito grande perto do que a capacidade de estruturação da matéria. Imagina que uma pessoa há 200 anos atrás falava que existia bactérias. Pra você, naquele momento onde não existia microscópio, só existia telescópio, não dava pra ver aquilo. Certo? Imagina que daqui a 200 anos, não é tão difícil imaginar isso, a gente vai conseguir ver, se a gente hoje ver, tipo, 10 a menos 9, a gente tá no 10 a menos 9, né? Mais ou menos. Se a gente conseguir ver a 10 menos 20, por que não? Há 200 anos a gente não assistia nem a 10 a menos 3, a gente não assistia nem no micro direito. Mas a cultura védica, por ela não ter uma perspectiva de estudo sensorial, ela também tem isso, ela não tem uma perspectiva de estudo mais introspectiva, ela consegue acessar a informação da nuvem de uma maneira muito mais direta do que através dos sentidos. Através dos sentidos é um problema muito mais difícil de ler isso. Mas isso eu não vou ficar conversando tanto sobre a questão do porquê o yoga consegue fazer você perceber os segredos da matéria sem que você tem que forçar ela, tirar ela a força, que é o que a nossa ciência faz, né? Você tá aí na natureza, eu vou te puxar pelos cabelos. Se você não conhece essa expressão, não é o bacon que é interessante, porque isso ainda permeia o nosso modelo de pensar como lidar com o conhecimento científico. E dentro da perspectiva do yoga, se você medita muito profundamente, o universo faz download no teu sistema, você abre o olho e você sabe tudo de uma maneira revelada a partir do fluxo de prana. Ok? Como prana é uma entidade sintética de todo o cosmos, se o prana flui ali daquela determinada forma, pode ser o mestre que encostou no coração do discípulo e ele aprendeu, pode ser ele meditando no Himalai, ou pode ser ele misturando arroz com feijão na panela e falar, caraca! Que é o que a gente chama de insight, certo? A cultura do Ayurveda é muito mais desenvolvida a partir do insight sistemático e não do insight esporádico, não científico. Por isso que a cultura védica diz que yoga é ciência. É porque é a forma de pesquisar como você faz uma metodologia para ter insights de uma forma consistente. Ok? Não tem tipo a ideia? Por isso que o Ayurveda consegue fazer um negócio do tipo, pegar o gudute, o gudute não, pegar o gudulo, que é uma resina ultratóxica, e saber que você tem que ficar lavando aí umas sete vezes num determinado líquido, e que se não for essas sete vezes ele mata a pessoa, depois você tira ali o gudulo e você põe aquilo que tem uma capacidade de penetrância nas células assustadora, e como é que você descobriu isso? Certo? Ah, você ficou matando ratinho na torta e direita? Não, isso é o horror da nossa ciência que fica matando ratinho a fórceps para ficar descobrindo se aquilo dali funciona ou não. Ela é extremamente violenta, enquanto que no yoga isso é possível de ser feito de maneira muito mais natural. Certo? Mas isso, se for falar em aberto por aí, as pessoas vão falar, ah, mas não é científico uma pessoa ficar estudando e não ter um método científico cartesiano para comprovar. Em nome disso a gente fica continuando com essa matança, mundo afora, acreditando que isso é o que deve ser defendido institucionalmente. Mas a ciência tem incluído bastante esse lance da ciência longe da religião, é algo que está a caminho, não é algo tão... A ciência cada vez mais percebe que existe um nível sutil, onde quando ela chega próxima, essa membrana se afasta um pouco mais. E ela chega próxima, ela sabe mais, mas ela percebe que a quantidade de conhecimento que a gente consegue ter, pura e simplesmente através de um paradigma analítico, vai ser infinitamente infinito, sem que a gente chegue no infinito. E chega um momento onde a outra parte que está do outro lado, fala assim, tipo, pô, mas às vezes a gente cura câncer de uma forma que essa galera que está desse lado da barreira aqui, não consegue explicar. Por quê? Dentro da cultura védica, tanto que a gente chama de ciência, quanto que a gente chama de religião, fazem parte de um mesmo sistema de apoio à vida. Tem Vidya, a Vidya, tem Vignan e outra palavra esqueci no sexto. Mas o que importa é que você tem o Vignan. O Vignan é o conhecimento do mundo material e o Vignan é o conhecimento do mundo extra-sutil. À medida em que o conhecimento material vai se expandindo, o Vignan vai se expandindo, mas o Vignan ele também é infinito. É como se você pudesse expandir uma bola de encher ao infinito. Porque é isso que o universo faz. E não tem como a ciência saber tudo, porque a parte de fora está expandindo muito rápido. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente tem mais a saber. Porque esse movimento do saber empurra a fronteira do saber. E isso é uma coisa que dentro da nossa perspectiva não faz sentido. Mas dentro da perspectiva verde, onde tudo é plano, a tua ação gera um resultado. E não, esse ponto é muito interessante. Bom, agora vamos chegar aqui ao ponto fundamental dessa nossa fala. Estamos prontos? Vamos se apropriar um pouco mais do plano. Respira fundo. A gente tem mais de uma inspiração profunda. É importante. A gente tem a ver com o que eu vou falar. Agora segura um pouco o ar. E solta. Mais uma vez. Inspira. Segura um pouco o ar. E solta. Comecei a conectar você agora nesse instante Parece que tem algum grau de diferença Você está um pouco mais acordado? Estou doidão? O que aconteceu? A gente absorveu mais o plano lá Certo? Então agora a gente tem um aspecto importante que é o seguinte Eu falei de Vata Pinti Kha Eu falei de Prana Eu falei de Oxali Vamos juntar esses conceitos para a gente andar adiante No Ayurveda Oxali é entendido como aqueles instrumentos de Prana empacotado Que tem uma capacidade de ação muito forte sobre Vata Pinti Kha De novo Ayurveda Oxali é aquilo que tem a capacidade de reter Prana De uma maneira muito funcional Que é capaz de atuar sobre Vata Pinta e Kha Rapidamente Essa palavra rapidamente é o fundamental Ok? Porque por exemplo Se eu estou aqui começando a ficar bateada E eu pego uma água morna Que nada Essa água morna Instantaneamente tira o atributo de frio da minha garganta Isso instantaneamente melhora o meu corpo Logo aquilo dali foi Oxali Certo? Se eu percebo que eu estou ficando muito desfocado Eu simplesmente paro e expiro profundo E tem um pouco de ar E expiro profundo Isso também é Oxali Tá? Mas vamos falar disso de uma forma mais densa Que é o que normalmente a gente chama de fitoterapia Certo? No Ayurveda a gente usa a fitoterapia De uma maneira muito presente no nosso dia a dia Porque a gente entende que Vata Pinta e Kha Estão a cada micro instante Agora Agora Tendo uma grande chance de sair do clima Certo? Vata Pinta e Kha São absolutamente geniais Mas também potencialmente extremamente travessos Sabe aquele garoto que é muito genial na sala? E que se a aula não dá conta dele Ele começa a fazer bagunça Só porque aquilo dali tem inteligência demais para aquele ambiente Vata Pinta e Kha São isso Se você não respeita profundamente a inteligência de Vata Pinta e Kha Logo eles viram Gremlins Vocês conhecem os Gremlins? Até hoje é a imagem mais perfeita que eu conheço Para expressar Vata Pinta e Kha Porque ele tem aquela transformação do Gremlin fofinho Para o Gremlin diabólico Só molhar Muito rápido E ele já muda completamente a afeição Certo? Então isso é uma característica importante Para que... Veja bem Para quando de repente Por nossa dificuldade de cuidar da nossa rotina De cuidar da nossa alimentação E etc e tal Vata Pinta e Kha Comecem a praticamente a ser molhadas Não! Chega a mão santa Doxa de pará E fala não Você está seguro Você ainda continua atuando como Dato E você não virou Doxa Ok? Então a ideia é a seguinte Pegando o conceito ecológico moderno Todos os nossos sistemas Têm uma capacidade de carga De Vata De Pinta E de Kha Ok? Esse conceito de pegada ecológica É um conceito que está muito em voga Vou usar ele aqui Para deixar isso mais claro Suponha que você Qualquer pessoa tem três pegadas ecológicas Vata Pinta Os modelos de mensuração tem muito isso Se você vier muito de avião Não sei o que e tal A tua pegada Vata Pinta e Kha É personalizada Se você é uma pessoa de constituição mais Pinta Você tem uma pegada ecológica Já muito grande em Pinta E o planeta aguenta uma capacidade De teofisiologia Uma capacidade de carga limitada Você está mais próximo do teto Do carrying capacity Entendeu? Então se você tem uma constituição mais Pinta Significa que a tua pegada ecológica Já está próxima da capacidade de carga Se você tem uma Constituição mais Pinta Ou Vata Ou qualquer coisa nesse sentido Porém Isso só quer dizer Que é mais fácil de você Ficar Estourando a tua capacidade de carga Naquilo que você tem uma pegada ecológica maior De novo Respira No Ayurveda Vata Pinta e Kha Transformam de Dato em Doshas Quando eles explodem a capacidade de carga E a tua capacidade de carga Ela tem alguns dos elementos Que já é mais próximo Que tem uma pegada mais próxima Aquela capacidade de carga Então se falar Eu sou uma pessoa de constituição Pinta Significa que o meu Dos Vata Pinta e Kha Que vai mais facilmente ter a tendência De transformar de Dato Para Doshas É o Pinta Entendeu? Ficou um pouco mais claro aqui agora? Porque isso é muito importante Mas se eu ficar fazendo um monte de coisa Que me bateia Quem vai explodir É o Vata E vai virar Vatice Em vez de ser o Pinta Certo? Por isso que não é o Vida Atenção Pode não estar Auxa D É uma forma De a gente atuar Diretamente E rapidamente Sobre Vata Pinta e Kha Que está indo no caminho De deixar de ser Dato Para virar Dosh Olha quanta palavra de Sânspre Já está rolando aí Mas está autocontido A gente já explicou Cada um desses conceitos Porque Auxa D É uma Um receptáculo Onde o Prana Fica encapsulado E Prana São os governantes É o governante É o presidente De Vata Pinta e Kha Lembra que não é bem Exatamente isso Mas isso daqui É só para a gente Dar uma explicação geral Ok? Se você está me assistindo E falou Que eu falei besteira Eu sei que eu falei besteira Que não É Afino Ok? Porque aqui não cabe Muito a gente falar De terdes e odias Não cabe muito a gente Falar de uns temas Mais aprofundados Do Ayurveda A gente pode Só assim Sinalizar Se você quiser saber Desse Minúcio Do que eu estou falando O módulo 4 O meio de psicologia védica Prana Tedes e odias Mostra Que que cada um desses Eu estou assumindo Que Prana Tedes e odias Que são conceitos Importantes Dentro do Ayurveda Está sintetizado Nessa palavra Prana Que não é muito errado Falar isso Tá? Mas dá para minunciar Melhor Ok? Então Qual é o papel Da fitoterapia No Ayurveda Isso você já tem Informação suficiente Para Ter uma posição Qual é o papel Da fitoterapia No Ayurveda Não tem uma resposta O papel da fitoterapia No Ayurveda É fazer com que A gente tenha Uma capacidade De ação rápida No caminho De desequilíbrio De vata pita e kafa Porque vata pita e kafa Governam O princípio Do fisiológico Antes de que A gente fique doente Ok? Como se fosse a alopatia Como se fosse a alopatia Do ocidente Como se fosse a nossa alopatia Do ocidente A gente tem medicamento rápido Que não doente Sim, mas a gente não está No Ayurveda Cuidando da doença A gente está cuidando De vata pita e kafa Sim, eu acho que seria Como se fosse Uma ação Carna Essa é uma palavra Super importante Certo? Depois, se vocês quiserem Estudar melhor O que eu estou falando Tem dois cursos importantes Na internet Meus sobre isso Um é o módulo 6 De psicologia védica A lista é 06.fog Que é falando Sobre princípios básicos Da psicologia védica E da fitoterapia Que é um tema Super interessante Tem um outro módulo Do Ayurveda Mais Saúde Que é o Ayurveda Mais Saúde 3 Onde eu explico bastante Sobre a noção de karma Karma como Ação farmacocinética Ok? 3 O Ayurveda Mais Saúde 1 Eu falo sobre acne Que hoje não falei muito Até apareceu aqui rapidamente O Ayurveda Mais Saúde 2 Eu falo sobre vata pita e kafa E o Ayurveda Mais Saúde 3 Eu falo sobre Oshin Ok? De uma maneira bem mais aprofundada Falando sobre cada uma das ervas O ponto aqui Mais importante hoje É a gente ter claro Como se apropriar Desse plano Certo? Comecei lá atrás 45 minutos atrás Falando sobre O que que a medicina Do Ayurveda Do Ayurveda Tem como foco Saber Se apropriar do plano E não simplesmente ingerir o plano Ok? Então por que que a fitoterapia do Ayurveda Funciona de uma maneira tão fabulosa Funciona de uma maneira tão fabulosa Sugestões? Porque a cada instante A fitoterapia do Ayurveda Do Ayurveda está considerando A constituição da pessoa em termos de vata pita e kafa O estado de equilíbrio De equilíbrio e desequilíbrio De vata pita e kafa A capacidade Opa Rápido demais A constituição da pessoa em termos de vata pita e kafa O grau de desequilíbrio Equilíbrio de vata pita e kafa Na fisiologia da pessoa O como isso está impactando A relação metabólica da pessoa Em relação Ao que está de emoções passando na pessoa Em relação Ao como está o clima naquele lugar Em relação Aos horários do dia Em relação A fase da vida Em relação Ao posicionamento dos gravas Que são produzidos normalmente Como astros Bem Pareceu um pouco complexo E o certo sentido é E o outro sentido não Porque a gente só está Vivenciando o plano Mas entendam a quantidade de coisas Que a gente está considerando Para dar um exemplo O tribulos terrestres do Kukchura Se a gente dá ele As seis da tarde Junto com gengibre e pimenta do rinho Ele vai ter E botar mel no final Ele vai ter efeito extremamente diurético Se a gente dá o Kukchura E o outro Se a gente dá o Gokchura Se a gente dá o Go on to Kukchura Com fenogrego E um pouco de erva doce E mistura o açúcar mascavo E eu fervo isso no leite Ele vai ter um efeito Ele vai ter um efeito extremamente tónaco ование Então, dependendo com a forma com que a gente alia e a forma, o horário que a gente dá para quem dá, o efeito fitoterapico é completamente diferente. Você tomar a fitoterapia, no Ayurveda a gente tem, eu acho que são 13 diferentes ações, uma mesma fitoterapia de acordo com o estado metabólico da pessoa no horário. Se ela toma antes da refeição, se ela toma logo ao acordar, se ela toma assim no início da refeição, se ela toma no meio da refeição, se ela toma a cada bocado da refeição, se ela come misturado em toda a refeição, se ela come no final da refeição, se ela come duas horas depois da refeição, se ela tem antes de dormir, tem mais. Tudo isso, uma mesma erva, o mesmo composto, vai ter um desrevencionamento diferente para a vata pita e kafa. Lembra que o nosso estudo é prioritariamente o efeito da fitoterapia sobre vata pita e kafa. Entendeu? O grau de... e ainda tem a questão seguinte, se você mistura isso com A, as características de prana naquela cor vão ficar diferentes, que nem iluminação. Se você pega uma cor e joga uma outra cor em cima, o efeito final é diferente, não é? Fitoterapia é a mesma coisa. Uma planta tem um prana A, outra planta tem um prana B. Essas coisas juntas formam um outro prana, certo? Num determinado horário isso tem um efeito Z, num determinado horário isso tem um efeito D. Se isso pega um caminhão, um ônibus ou uma bicicleta, isso vai ter um efeito diferente. Para uma pessoa que tem um agravamento mais de vata vai ter um efeito, para uma pessoa que tem um agravamento mais de pita vai ter um outro efeito. Por exemplo, o chataba, só para falar um pouco dele, que é uma das ervas mais famosas, famosas do Ayurveda, pela capacidade de efeito de rejuvenescimento no sistema feminino, se você usa ela mais com açúcar mascavo e você usa ela mais 4 da tarde, vai fazer as mulheres mais batinhas voltarem a reaquecidas. Se você usa ela antes de dormir fervida no leite, isso vai fazer com que as mulheres mais pitas e irritadas fiquem menos agressivas. A mesma erva, dependendo da pessoa, do horário, aí entram os papos muito mais loucos, que é o quando é colhido, mas isso a nossa cultura ela conhece através do biodinâmico. Dependendo de como está a lua, dependendo de como está a estação, isso tudo influencia se a planta está com mais princípio ativo disponível ou não. Isso não é uma coisa tão exclusiva assim do Ayurveda, mas o Ayurveda estuda isso de uma maneira muito interessante para saber qual é efeito na sua psique. Essa parte é do balaco. Se você tem uma planta que está acolhida mais no horário de Rahu, ela vai ter um efeito muito diferente se ela está acolhida no horário de Marte. Ela vai ter um efeito muito diferente se ela está acolhida no horário do Lua, ou qualquer coisa assim. Isso daí é a nossa frutoterapia, a biodinâmica ainda não chegou nesse grau não. Mas isso é porque o Ayurveda, o yoga e o de outros chamam-se de um campo muito coeso. Deseja cuidar da sua saúde de maneira mais personalizada? Ou quer estudar um pouco mais comigo? Mande e-mail para namastê.thiago.com Namastê!